Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Alto Garças está realizando uma programação especial para alertar a população sobre a detecção do câncer de mama. Os postos de saúde da rede municipal integram o movimento com a realização de trabalhos informativos e educativos sobre o assunto, além de serviços de prevenção e diagnóstico da doença, reforçando todas as ações de conscientização e alerta a todas as mulheres para a importância da detecção precoce do câncer de mama, entre outras doenças. Estamos aí, mais uma campanha de outubro rosa. Quero aqui agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde, em nome do nosso secretário Domingos, que não me deu esforço para que acontecesse. Hoje estamos aqui no bairro Boa Esperança. Está acontecendo também no PSF da Mangueira hoje, Vila Morena foi sábado passado. Então, as meninas trabalharam, toda a equipe se empenhando para que incentivando as mulheres a essa prevenção, a esse cuidado. Durante todo o ano, continuam os atendimentos nos PSFs, mas o foco é o mês de outubro para eu ser o outubro rosa. Mas todas as mulheres aí precisamos nos cuidar e o melhor caminho é a prevenção. Até agora, nós já fizemos várias coletas de preventiva, exames clínicos da mama, atendimentos médicos. Várias mulheres já passaram por aqui, algumas já receberam até brindes, já participaram de um café da manhã e nós continuamos em atendimento aqui até as 16 horas. Eu sempre digo que o exame é muito importante e a prevenção é a melhor forma de cuidar da nossa saúde. Então, realizando exames de rotina, a gente consegue evitar doenças. Então, é preciso deixar a timidez de lado, a vergonha de lado, vir aqui conversar com a gente e colocar a saúde em primeiro lugar. A nossa ação de hoje é o outubro rosa, um mês dedicado ao cuidado e prevenção do câncer de mama. Mas a gente também está lembrando do câncer de colo de útero. Hoje aqui na Unidade de Saúde estão sendo coletados preventivos e também realizados consultas médicas para as mulheres. A gente está aqui com a equipe preparada para lidar com todo mundo. Esses exames costumam ser desconfortáveis mesmo, tem mulheres que têm a timidez, mas a gente é profissional, está aqui para isso, para atender da melhor forma possível. A prevenção é sempre a melhor alternativa. É melhor cuidar, é melhor prevenir do que passar por um tratamento. O objetivo da prevenção é esse, é cuidar para descobrir as coisas o quanto antes para evitar danos maiores. Até que horas vai ficar acontecendo aqui? Até as 17 horas. Lembrando também que todos os exames são gratuitos pelo SUS. Isso, o SUS é um sistema universal, integral e gratuito. Tudo que a gente oferece aqui é de forma gratuita, nada é cobrado. Quando a mulher vem aqui e faz o preventivo, a gente já orienta que quando o resultado dela chegar, a gente avisa. A gente tem as agentes comunitárias de saúde que vão nas casas, que fazem as visitas e essas avisam quando o resultado chega. Cuidar bem da minha saúde, o atendimento aqui foi ótimo, eu gostei, está de parabéns o pessoal, toda a equipe do PSF3. Eu falo que tem que deixar a timidez de lado, a saúde da gente em primeiro lugar, né? Temos que todas nós cuidar da saúde.